mas quando você sentiu que o Porto explodiu de popularidade porque aí você viu Mateus Solano estava no buraco da Lacraia vendo uma peça que é a melhor peça que eu já vi na minha vida eu odeio teatro odeio teatro por mim todos os teatros viram garagem que é mais útil vai ter esse título é do caralho o corte já tem aí por mim todos os teatros vagar o bolsominion é fantástico cara tem uns canais de corte que pegam nosso conteúdo e os caras colocam um título tão mentiroso o Ventura falou Vilela pede pra esses caras tirarem esse vídeo do Fred eu assisti sabe várias coisas do Ventura que não tem nada a ver nada a ver cara eu tinha uma assim transei com uma puta e peguei DST isso você assiste o vídeo e não tem nada a ver não tem nem puta e nem DST aí eu derrubei o do Ventura o do Ventura com com o Fred também mas foi no seu ou foi no não em outro canal não foi no meu mas outro canal fez mas foi no seu que o Ventura falou do Fred cara eu vi o vídeo eu falei assim peraí os caras eram amigos já há muito tempo por que o Ventura tá falando mandei o Fred tomar no cu aí eu entrei tá ligado falei cara o Fred foi babaca né porra aí você abri o vídeo não tem nada a ver caralho eu entrei no vídeo e falei assim mandou tomar no cu porque queria que ele ganhasse do cara na desafio travessão vai então não sério cara também derrubei esse vídeo aliás o Fred pode falar uma coisa das pessoas mais carismáticas que conhecem a minha vida e é um cara que é muito meu amigo e eu fico muito feliz eu nem sei se eu mereço a amizade dele e da dona Bianca Boca Rosa também porque você tá fofinho hoje né você tá distribuindo agradecimentos nova fase nova fase nova fase depois de ter me ignorado no Lollapalooza eu queria esse tipo de coisa que você tá fazendo agora lá no Lollapalooza e fala Vilela você acreditou em mim lá no passado entendeu no meu Magalzão show mas tudo bem continua fala para o Fred você tem noção que a gente fez um vídeo de paródia do Fred para o Camisa 21 que é o meu novo canal a gente fez um vídeo de zoando não zoando ele mas zoando o vídeo que ele fez de chá de revelação é chá de revelação a gente fez e todo mundo adorou e não rolou hate para ele foi um vídeo muito bom foi uma paródia do vídeo dele eu e o Bolívia eu com barrigão grande e tal e eu fiquei muito tipo assim cara será que a porra Bianca vai gostar porra Bia será que vai gostar puta que pariu não sei se ela vai gostar o Fred gravou a reação dela e mandou para mim e aí cara ela rindo e tipo rindo cara isso daí sério foi talvez seja um dos momentos mais felizes da minha vida ter tido essa aprovação dela sabe porque tipo assim o Fred é um cara que eu amo muito e se ele está feliz e se ele está com a pessoa que ele está fazendo feliz e ele está feliz e para mim é tipo assim porra eu gosto muito de ver meus amigos felizes eu juro para você eu sou um cara muito leal eu sou um cara que tipo assim eu gosto de ver as pessoas que eu estou em volta felizes e eu tento fazer isso tem um amigo meu que é flamenguista comedy eu te amo Thiago Comedy uma vez eu fui jogar Counter Strike com o Bruno Henrique do Flamengo estou ligado gênio craque eu te amo também o Bruno Henrique e aí sim faltava alguém para completar eu chamei o Comedy ele ficou muito feliz ele falou assim caralho obrigado cara tipo eu joguei com o meu ídolo que é o Bruno Henrique ele sabe tipo ficou muito feliz então assim eu sou um cara que gosto muito de ver as pessoas que eu estou perto felizes e porra de bem e cara ver o Fred no momento que ele está ele vai ser um puta pai porra não tenho dúvida eu acho que faltava muito isso para ele sabe e a Boca Rosa Bia Bianca como vocês conhecem ela sabe o público conhece ela é uma pessoa muito boa de coração porque tipo assim eu já fui muita festa dela fiquei muito doido já fiz muita merda e ela me aceita ainda no ciclo social dela é uma pessoa que eu gosto muito cara sério eu até tenho uma dívida com ela que eu acho que tem que ser muito legal com ela ainda porque é uma pessoa muito incrível ela é muito incrível ela eu não conheço e ela mandou e o vídeo da reação dela para o vídeo que eu fiz foi tão foda que eu falei assim cara que pessoa foda sabe ela não precisava disso ela não precisa me agradar você entende que ela não precisa me agradar claro que não ela não precisa me agradar tem pessoas eu acho que isso que eu meço as pessoas assim essa pessoa não precisa me agradar e tá me agradando que bizarro sabe acho que é uma pessoa muito foda acho que vai ser um casal muito foda que essa Chris Chris venha com muita saúde e eu vou ser um tio chato pra caralho porque eu vou cara eu vou tocar o terror tipo nossa senhora eu vou pegar esse moleque pra ser o terror do jardim de infância já transformar em flamenguista ou não vou nossa porra já quer sacanear não pra foder o Fred eu vou transformar o filho do Fred em corintiano putz aí ele vai ficar mais puto né cara é melhor do Fred mas é um cara muito bom sério um beijo pra ele é um cara muito foda cara eu tô realizando um sonho que é trabalhar com essa galera não com o Fred diretamente mas o Bolívia que é um cara que eu admiro pra caralho tipo assim eu sempre o Bolívia é um cara que ele transforma uma entrevista com um cara de futebol do meio de futebol num evento isso sempre foi muito foda ele é um cara eu não sei se você já viu o BTS que é o Bolívia Talk Show que é um programa que ele tinha no Desimpedidos que agora a gente trouxe pro Camisa 21 mas é um cara que deixa tão à vontade o entrevistado a gente fez uma entrevista com o Benja que é um papo de bar cara e o Benja é um cara que tipo assim muita gente da galera tipo acha ah o cara é chato ele bloqueia todo mundo o Benja rendeu pra caralho e o Benja é foda pra caralho porra é muito foda o segundo BTS é com o Dodô com os bonitos o Bolívia extraiu o melhor dele é um cara gênio o Bolívia é gênio e pra mim assim é é uma satisfação é mais um marco na minha vida é por isso que eu trouxe essa medalha porque isso aqui eu quero superar e eu acho que tipo assim com o Bolívia com o Camisa 21 que é o meu novo canal e com a ajuda da galera eu vou superar isso aqui não é nada pra mim isso aqui tipo assim é um prêmio que pessoas que não conhecem o meio decidiram sabe é lobby sei lá não sei eu nem sei se eu devia ter ido pra esse prêmio por quê? você fez parte da bagaça não foi a melhor coisa que eu fiz no Porto não foi esse prêmio foi por qual? pelo Portátil que era uma série da peça de teatro Portátil ah cara eu não vi isso não vi isso foi pro Comedy Central assim não é minha pegada o Portátil não é quem fez acontecer o Portátil que foi um puta sucesso foram os atores e a diretora que era irmã do Gregório e a produção eu fiz um documentário sobre isso e o documentário que eu fiz sobre isso concorreu ao Emmy ah tá e assim eu não me sinto à vontade em ter isso no meu currículo falar cara o documentário que eu fiz pro Voem porque eu acho que eles mereciam muito mais que isso sabe eles são os caras disso não sou eu eu fiz apenas um documentário eu tive apenas uma câmera apontada pro Luiz Lobianco quando ele foi genial quando o João Vicente teve uma sacada boa quando o Gregório foi foda assim essa medalha é pra eles cara não é pra mim entendeu? só que eu tinha essa medalha como o ponto alto da minha vida e não é o ponto alto da minha vida o ponto alto da minha vida vai acontecer ainda eu tenho 30 anos e pouco 30 anos e pouco eu tenho 30 anos e pouco assim tipo eu acho que eu tenho muita lenha pra queimar eu acho que eu eu entregando isso pra você primeiro vai ser foda pra você falar assim caralho é cara tem uma medalha do Emmy aqui cara exatamente se for verdadeira né você pode estar sacaneando de ser uma uma réplica mas parece ser verdadeira tem até uma porra aí né uma gozada tem até uma gozada aqui mas é um bagulho que tipo assim eu quero cada vez mais me desconstruir e aceitar que eu ainda vou chegar num momento foda da minha vida bom pra caralho eu não quero me desprender disso eu não quero achar que isso é um passado e que eu nunca vou alcançar isso entendeu? eu não quero te ver Obrigado.